O que aconteceu, Cristina? Então, eu vim fazer o testemunho da Rodobens, que é anual, graças a Deus, que como o programa Qualy é anual, então esse ano, em julho, que fechou o programa Qualy, mais um ano a FVI está por cabeça. Só para quem não te conhece entender a sua atividade, na verdade, você é representante da Rodobens, consórcio, e você tem uma imobiliária, isso? Na verdade, a gente tem a imobiliária, mas eu sou representante da Reut Rodobens. Eu vendo tudo o que a Rodobens vende. Inóveis, consórcios, caminhões, automóveis, seguros, enfim. E esse ano a gente teve uma vitória maior ainda, porque além de a gente ter cumprido a meta do programa Qualy, ganhamos novamente o prêmio Classificação Máxima Diamante. A viagem esse ano é... Meu Deus, esqueci, o meu marido deve lembrar. Las Vegas, isso. A viagem esse ano é Las Vegas, tudo pago pela Rodobens, para mim, para o Vanderlei. Além disso, nós tivemos de novo o Seno Platino, que é um selo de mais qualificação ainda, que nos dá direito a um carro, para a gente pegar, colocar para venda, para correr, para fazer visita. E mais uma premiação. A Rodobens, esse ano, ela inovou. Dentro do programa, do site da própria Rodobens, quando qualquer pessoa entra, www.rodobensconsórcios, independente da representação, quando entra no site da empresa Rodobens, ela escolheu, no Brasil todo, cinco representantes, para estar dentro do site da própria Rodobens, com o site da representação. A nível de Brasil, nós somos mais ou menos, vamos colocar, tem os ativos, não ativos, que não tem classificação nenhuma, mas são representantes também, por volta de 36 mil representantes. Dos 36 mil, cinco foram escolhidos. E a FVI está entre esses cinco. Então, foi mais uma vitória esse ano, que você, por exemplo, hoje, quem entrar no site da Rodobens, vai estar lá a opção do cliente Rodobens, independente do que ele está visitando, conhecendo o site, ele tem acesso, ele pode entrar dentro do site da FVI, através do próprio site da Rodobens. Então, foi mais, foi escolhido um AD dos representantes. O nosso superintendente foi, convidou e explicou, por motivo da escolha, do representante, tudo. Então, foi muito gratificante para a gente. Então, é mais uma, porque eu falo assim, mais ou menos como o Tadeu, que não está aqui hoje, né? Mas ele falou assim, quando Deus não tem mais como te exaltar naquilo que você faz, ele cria um meio para que você ainda consiga ser destaque, ser valorizado do seu trabalho. Então, além da gente fechar o Qualy novamente como diamante, ganhar a viagem, ganhar todos os acessos aí que envolvem o Prêmio Qualy, tivemos também o selo platino e agora também somos partes do próprio site da Rodobens. A FVI está dentro da Rodobens, do site de navegação deles. Uma certa ocasião, conversando com a Cristina, eu ouvi uma frase dela que eu gostei muito na época. Talvez ela nem vai lembrar disso que eu vou falar agora, mas ela falou algo que eu julgo extremamente importante para todas as pessoas. Eu conheço a Cristina há muitos anos, acompanhei a vida dela desde o início na igreja, até antes mesmo dela chegar à igreja, porque nós fazíamos programa de rádio em uma rádio que ela estava também ali, na época formada em jornalismo, então estava na época. E ela não era uma pessoa muito fácil, ela era uma pessoa difícil. Inclusive, quando eu entrava para fazer o programa, ela me dava uns cutucão, umas brincadeirinhas, querendo me vender as coisas, mas era coisa assim daquele que gosta de provocar o pastor. Enfim, é verdade, não é? Verdade, verdade mesmo. E aí, mais tarde, ela chegou aqui à igreja, chegou em uma situação bastante difícil, e casamento destruído, e de um modo geral, a vida é bastante complicada, não é, Cristina, na época? Com certeza. Eu vim pelo casamento, mas as outras coisas eram consequência. tem uma coisa assim, até meu marido já tira essa aula de mim, porque acontece com o Marcelo também, o Marcelo Augusto, que é parceiro também com a gente, de negócios, com os negócios. Então, eu faço assim mesmo, eu cato o meu papel, o papel não é computador, não, é uma folhinha de papel, e ali eu coloco tudo que eu tenho para pagar no mês, e antes de começar meu mês, eu falo, senhor, está aqui, o que eu tenho para pagar, eu já sei, e estou apresentando para o senhor. Como é que eu vou pagar e o senhor que vai providenciar? Eu vou fazer a minha parte e o senhor vai dar um jeito de eu pagar. E assim tem sido, todos os anos, eu estou na igreja para a honra e glória do senhor e para a minha felicidade, mais do que para Deus, porque Deus não precisa de mim para nada, eu preciso dele. Vai fazer 15 anos, o Vitor nasceu aqui, já fez 10, e assim, e a minha vida tem sido, realmente, viver pela fé, em todos os sentidos, principalmente na área financeira, então eu pego o meu papel, eu apresento e falo, senhor, está aqui, é bastante, como é que eu vou pagar? Eu não faço a menor ideia, mas o senhor vai dar um jeito. E dá, meu mesmo, e assim está sendo, graças a Deus. Deus, assim, Deus tem honrado, como nós já vimos os testemunhos, as bênçãos, as últimas conquistas, os imóveis, os apartamentos, as viagens. Agora eu vou fazer mais, é dar rodobeis, e no final do ano, é da minha filha. Eu, quando eu conheci ela, quanto você pesava? 136, está amarrada. Precisa contar esses detalhes, mas é para mostrar, que é toda uma mudança, uma mudança total. 136? 136. Uma mudança total. Feliz, abençoado? Graças a Deus, graças a Ele mesmo, que é só por Ele. Amém, pessoal?